Olá, o PBB Gourmet está de volta nesta quinta-feira. A receita de hoje é muito simples e muito gostosa. Olha que delícia, ó. A cozinha do PBB Gourmet é assim, gente, cheia de coisa gostosa fazendo. Aqui, ó. Hum, é uma surpresa para um próximo programa. Muitas pessoas me perguntam o que eu consumo antes do meu treino, o que é o meu pré-treino. Eu geralmente concilio a minha última refeição, tá? Aí dou um tempinho e vou treinar. Mas geralmente, quando eu preciso comer uma coisa rapidinha, eu faço isso aqui, olha. Eu pego uma banana, amasso essa banana, coloco num potezinho assim, num refratário, onde eu vou misturar tudinho. Acrescento duas claras de ovos, só a clara, aqui. Mais uma clara. Bato assim. Uma colherzinha assim. Não precisa ser muito cheia, não, tá? De aveia. Tá vendo, ó? Fica tipo uma panquequinha de banana. Uma massa de panqueca de banana, tá vendo? Diga oi às pessoas de casa, Kiki. Oi, pessoas de casa. Que coisa gostosa é essa que você tá fazendo aí, sua cozinha? Hum, tá cheirando muito bem. É? Cheirinho bom, rapá. Eu vou colocar um pouquinho de óleo de coco aqui, ó. Na frigideira. Vou espalhar bem aqui. Vou colocar a minha misturinha toda aqui. Eu adoro tampar frigideira, gente, quando eu boto o ovo dentro, porque eu acho que o ovo dá uma levantada. Pronto. Já tá bom pra virar, gente, ó. Olha essa panquequinha ficando delícia. A gente pode também rechear depois a panquequinha com uma pasta de amendoim, que eu já falhei a receita aqui no PBB Gourmet. O link tá na descrição desse vídeo. Acho que já tá bom. Vou desligar. Obrigada, Kiki. Vou cortar assim e vou servir, olha. Não tá bom? Que delícia. O que eu geralmente faço é o seguinte. Eu recheio. Gordinho, problema sério. Eu faço assim, ó. Eu recheio com essa pasta de amendoim. Ô, que coisa boa, rapaz! Olha, e cubro assim, e que coisa boa! Kiki, vamos provar, Kiki? Bora! Vem, Kiki! Paca, dá. Tcharanã! Pedaços. Pedaços. Pegou pequeno, tá? Ai, ai. O que você achou, Kiki? Muito bom. Tá muito bom, Kiki? Hum. Dá uma vontade de comer, ouvindo você falar isso. Não, né? Deixa eu ver. Mas é muito bom mesmo. Esse é um pré-treino que eu uso, que é maravilhoso. Tá, mano? Bora? Até semana que vem, gente! Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!